Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek com atraso. Desculpem, gente, eu estava numa maratona muito louca de lives e aí a gente vai trazer aqui 15 minutinhos que eu fui comer alguma coisa para a gente não passar mal. Hoje é dia 13 de dezembro de 2022, hoje vamos falar sobre o jogo que está em financiamento coletivo, a pousada da dona Clotilde, que ultrapassou 10 mil reais, na verdade 13 mil reais, num crowdfunding, num financiamento coletivo da Era Game Studio. Eu estou feliz de receber aqui também os nossos amigos, não esqueçam, mandem perguntas no nosso chat e não esquecendo também, nós temos o nosso crowdfunding também no Drops de Jogos, crowdfunding do Drops de Jogos. E eu vou deixar o endereço aqui do nosso padrinho, se vocês puderem contribuir uma vez por mês, eu sempre deixo aqui esses avisos depois que ficam perdidos aí num corte no YouTube. A live é sempre pelo nosso Facebook, mas a gente pega depois para fazer alguns cortes e acompanhar todo o trabalho com vocês. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando e eu vou compartilhando também lá nas redes sociais. Vamos então chamar os nossos convidados, o Pedro, que também é um dos principais mentores aqui desse jogo. Tudo bem, Pedro? Como é que você está? Seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. E aí, como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Obrigado pela... Um pouquinho só, já está acostumado, já fica... A gente vai no piloto automático. Estamos aqui com a minha querida amiga, faz muito tempo que eu não converso com ela, matei de saudades agora há pouco. Ana Antares, seja bem-vinda aqui ao News Games. Tudo bem? Como é que você está? Oi, oi, Pedro. Boa noite. Pedros, boa noite. Hoje estamos ao quadrado aqui. Eu estou muito feliz, estou muito feliz de estar aqui, de voltar depois de tanto tempo, na verdade. Mas seguindo, estamos todos vivos às 9h47 da noite, o que é uma grande vitória. É uma grande vitória nesse país muito louco que a gente vive, né, gente? E eu queria mostrar o trailer do financiamento coletivo de vocês. Fiquei curioso, que é um jogo 3D. E eu vou mostrar o trailer e depois a gente comenta aqui. Vamos mostrar. E aí, em seguida, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Olá, eu sou o Leandro Vila, ator e sócio da LRM Studio. E hoje eu estou aqui para falar sobre o nosso mais novo... Opa, acho que você me dá um... ...projeto em qualificação com a No Name For Now Só, a pousada da Dona Clotilde. Um jogo de terror e sobrevivência onde uma pessoa com o olho e você busca escapar de um destino macaco. Inspirado por jogos de aventura do PlayStation 1, com a arte um loucólogo, e uma história que traz a diferença das páginas publiciais, o jogo faz uma leitura própria do True Crime brasileiro, criando um clima de tensão envolvendo a jogabilidade de exploração de puzzles. O jogador poderá vasculhar o cenário em busca de respostas para as coisas que acontecem na pousada, encontrando enigmas a serem resolvidos e pedaços de histórias que contam a origem dos personagens e da própria pousada. Na pousada da Dona Clotilde, você vai acompanhar Bromil, personagem ao qual eu tenho a honra de dar a voz. Aqui trazemos o retrato de um cara comum, como muitos de nós, e só quer o seu descanso no fim de um longo dia de trabalho. Mas, Silvio, é obrigado a lidar com o luto do seu pai e com uma velha senhora que rouba órgãos para fazer experimentos. A gente já fez muito até aqui para uma equipe tão pequena e um estúdio independente, mas para esse projeto ganhar a vida com a dignidade que acreditamos que ele merece, nós precisamos da sua colaboração. O cenário índio brasileiro é muito rico, mas ainda carece de investimento. Por isso estamos aqui fazendo essa campanha para que você nos ajude a tornar esse sonho realidade. E aí, topa se hospedar nessa pousada? Sensacional. Ana, eu te conheci, me corrija se eu estiver errado, você foi em um dos eventos de Game Dev, e você me falava muito da conexão, na verdade eu te entrevistei, você me falava da conexão das artes cênicas com o desenvolvimento de jogos. E esse projeto é um exemplo da tua visão sobre o mercado de desenvolvimento de jogos e de inovação em tecnologia? Esse projeto tem a visão de muitas pessoas, então ele tem também a minha visão sobre essa relação das artes cênicas com o videogame, mas ele já nasce como um projeto digital, inteiramente digital, no caso. E eu acho que tem um olhar sobre o projeto que é muito mais como a gente brinca com essas coisas que a gente já vinha fazendo. Então, é um projeto que tem muita história, é um projeto que tem a interação direta de como a gente trabalha voz, de como a gente trabalha essa relação com o ator, que não é mais o ator que está em cena, porque a gente não está fazendo live game. Então, ele acaba tendo esse olhar, porque inerente é o que a gente faz, mas ele também tem o olhar de muitas outras pessoas, porque é um projeto que nasce com o Pedro. Então, eu acho que a gente veio entendendo o que era pousada, e entendendo o que era pousada, pensando nesses amplos olhares, nessas perspectivas que nós tínhamos para construir esse jogo juntos. Não sei se você responde a sua pergunta. Não, respondeu. Você colocou aquela questão da construção coletiva, o que é perfeitamente... E respeitando também o trabalho da No Name For Now Soft, que é do Pedro Silva. E aí, eu queria também te perguntar a mesma coisa, Pedro. Corresponde às suas visões como desenvolvedor? Cara, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Acho que você vai ter que fazer de novo, porque é a primeira vez que eu dou entrevista, em primeiro lugar, eu estou meio nervoso. A proximidade entre jogos e arte. Esse jogo, de uma certa forma, representa isso? Proximidade entre os jogos e arte. Eu não sei, cara. Eu sou uma pessoa meio distante da arte. Eu sou físico teórico, na verdade. Mas eu sempre gostei de videogame. Desde pequeno, eu gostei de videogame e tudo. Jogava e queria fazer joguinho. Só que na época que eu teria a oportunidade de fazer joguinho, era uma época antes da Steam. Era uma época onde a gente tinha a Sega e a Nintendo e mais nada. Era meio impossível. Eu acabei indo para a Física. E depois, com o passar do tempo, a coisa foi facilitando um pouco e eu vi que talvez pudesse ser possível fazer alguma coisa. Então, o meu processo de criação, ele sempre começa fazendo código. Eu sempre começo pensando primeiro no gameplay e depois na história. Porque como eu não sou artista, não sou escritor, eu tenho muita dificuldade para pensar nesses elementos. Inclusive, a Ana e o Rômulo entraram no projeto via um tweet que eu coloquei lá pedindo, pelo amor de Deus, que alguém me ajudasse a criar a história. Porque eu tinha linhas gerais da história, mas eu não saía muito do lugar. Então, para mim, do meu lado, o projeto, na verdade, começou com eu querendo fazer um jogo de adventure em 3D. Só que eu não sou artista. Então, o que eu fiz foi pegar um editor de voxel. Tu vai ver que... O que tinha na sua cabeça de jogo de aventura 3D? Era Escape from a Monkey Island? Full Throttle? O que tinha na sua cabeça? Tinha mais coisas do tipo Alone in the Dark e Resident Evil mesmo. Um survival horror. Só que eu queria colocar alguns elementos um pouco diferentes com relação a contar a história mesmo. Eu queria fazer uma coisa um pouco mais livre. A ideia inicial mesmo, antes de eu pedir ajuda, era fazer uma visita. O Bromildo, no caso hoje, o Bromildo, na época não tinha nem nome. Ele visitaria essa senhora e, enquanto ele está visitando, a casa seria assaltada. E aconteceria tudo meio que em tempo real. Então, eu não sabia como eu ia conseguir estruturar isso, na verdade. Daí, eu fui meio que baixando a bolinha, assim, não, eu vou fazer um advento um pouco menos livre do que isso, pelo menos por enquanto. E aí, eu desenhei em voxel, porque era a única coisa que eu sabia desenhar, uma senhorinha, um personagem, outro personagem. Comecei a fazer a casinha lá e tal, e comecei a achar que aquilo ali podia dar alguma coisa. E pensei assim, pô, ia ser legal se isso aqui, se essa casa fosse de uma senhora, né? Pô, ia ser legal se essa senhora fosse uma psicopata, né? Mas, como uma psicopata, o que ela poderia fazer? Ah, ela poderia, sei lá, prender o Bromildo e, né, tornar ele refém de alguma maneira. E aí, eu meio que fiquei meio parado aí, né? E joguei no tweet, até vou colocar aqui na conversa. No tweet original. Foi uma coisa meio de rede social, né? Vocês foram se conversando, a Ana tava lá à toa no Twitter. Eu tava super de bobeira, eu tava super de bobeira, assim. Se alguém me dissesse que um ano depois a gente ia estar aqui, eu ia dizer mentira. Porque é engraçado pensar isso, porque nesse primeiro momento, o Pedro jogou lá, galera, alguém pode me dar uma força com o roteiro que eu tô aqui na cabeça, tô meio perdido. E eu falei, preto, vamos conversar, vamos trocar uma ideia aí que eu te ajudo. E aí, o Rômulo também falou, ah, vamos conversar. E aí, nesse vamos conversar, a gente marcou uma reunião, assim, ah, vamos trocar uma ideia. E foi muito louco, porque foi uma conexão muito forte, assim, da gente, cara, isso aqui é um negócio legal, vamos fazer. E aí, começou com eu e o Rômulo fazendo o roteiro. E assim, é engraçado, porque o Pedro fala de uma maneira muito modesta, ah, eu fiz um negocinho. E tipo, Pedro é um absurdo, assim. É importante eu dizer isso, porque o Pedro é um absurdo. Tipo, ele faz as coisas numa velocidade muito grande, com a qualidade muito grande. E aí, o que aconteceu? Eu e o Rômulo falamos, assim, você não pode se perder, não. Vamos fazer. E aí, nesse vamos fazer, a gente começou a trabalhar no projeto, mas ainda assim, né? Ah, não, a gente tá dando uma força no trabalho do Pedro. E aí, à medida que a gente foi trabalhando, eu falei, olha, Pedro, vamos sentar e conversar todo mundo aqui, porque eu acho que a gente pode colaborar mais do que a gente tá fazendo agora. E aí, é quando eu entro com... Porque até então era eu, Ana. E aí, é quando eu entro com a ERA pra gente ajudar o jogo a acontecer. Então, o processo de virar essa parceria pra gente desenvolver o jogo foi muito entendendo o potencial do projeto. porque a gente compreendeu que ele tinha muito a cara de um jogo nacional, no sentido de a história é uma história que conta um... que traz um personagem, os personagens de um modo geral, mas principalmente o Rômulo e a Clotilde, eles estão num lugar de uma nacionalidade, mas não é aquela nacionalidade caricata. E eu acho que isso é importante. Quando a gente começa a falar desse Brasil, não é um Brasil caricato, não é um Brasil... Não é aquele Brasil... Exatamente. Então... Não é o Sassi Pererê, o patriotário da camiseta verde e amarela ou algum outro símbolo nacional clichê? Embora eu tenha acrescentado na apresentação o patriotário do nosso querido... A imagem do ano, né? O patriota do caminhão, né? O patriota do caminhão, ele faz uma participação especial no jogo. Muito bom. Mas, assim, pensando muito dentro de uma perspectiva de contemporaneidade, sabe? De trazer essa demanda do que é ser um adulto em 2022. Porque a relação com o Bromildo é muito essa de ser um adulto, de ser um adulto funcional, de lidar com todos os problemas, de pagar boleto, de... Enfim, de ser um adulto funcional enquanto ele vive uma vida medíocre. E eu acho que isso é importante, assim. A gente não está trazendo ele numa grande saga, numa grande história que ele vai ser tomado e vai ter uma super jornada do herói. Não é essa a ideia. Ele vai ter ganhado, mas... Ele vai matar todo mundo. Não vai ganhar, mas não vai matar todo mundo. Ele vai virar um soul-like no final. Mas, enfim... Olha... Mas, assim, eu acho que foi... Pode ser também, acho que... Enfim, piadas à parte, a gente foi entendendo um pouco que a gente se vê muito pouco no videogame. E isso é uma... E eu falo a gente brasileiro, né? A gente se vê muito pouco e quando a gente se vê, geralmente, a gente nunca se vê no lugar cotidiano. A gente sempre está no lugar da dor, sabe? A gente sempre está no lugar da... Sabe? Da violência. E quando eu falo da violência, eu estou falando da violência social. Porque não é que o jogo não tenha violência ou não é que o jogo não tenha dor. Mas... Eu não entendi. Eu não entendi. Mas ele está passando por outras dores, sabe? Então, à medida que a gente vai construindo, o jogo vai falar muito de luto. Porque a saga do Bromildo começa com ele recebendo a notícia de que o pai dele morreu. E aí ele escolhe ou não ir para esse enterro do pai dele, que era uma figura extremamente problemática, ausente, onde eles tinham uma questão. E essa questão não vai ser trabalhada a princípio. porque não dá tempo. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente veio entendendo no jogo, que é muita coisa na vida da gente não dá tempo. Porque a realidade cotidiana, ela toma a gente de uma maneira tão... tão voraz que às vezes é difícil de você lidar, processar muitas coisas. Então, o jogo começa com o Bromildo indo para o enterro, para o velório do pai. E provavelmente o jogo termina, talvez, quem sabe, vamos descobrir, com ele chegando nesse enterro, nesse velório. mas tudo que acontece no meio desse caminho não dá tempo. Não dá tempo dele parar para pensar, não dá tempo para ele parar, não dá tempo de processar. Porque essa é uma demanda muito do que a gente vem vivendo na atualidade. A contemporaneidade, ela não dá tempo da gente sentir o luto. Então, a gente brinca com isso no jogo de várias formas. mas isso é um pouquinho, um pontinho, uma coisinha que está ali. Sabe? Então, tem muitas outras coisas que vão estar e a gente vai falar muito de famílias disfuncionais. Todas as famílias do jogo são disfuncionais. Pedro, isso é um problema seu, viu? Mas todas as famílias do jogo, elas são disfuncionais e falar de famílias disfuncionais é importante porque a ficção e principalmente a ficção enquanto entretenimento, ela vem trazer a relação familiar às vezes de um lugar muito fantasioso. E aí, quando a gente vai para a fantasia, a gente transcende a possibilidade de que as famílias elas não são perfeitas. De que as famílias têm problemas, de que as famílias têm dores, questões e problemas que elas não vão necessariamente resolver. Então, o jogo vai brincar com tudo isso ao mesmo tempo em que a gente tem um bromildo numa banheira tentando sobreviver. numa banheira tentando sobreviver. Muito interessante isso que você falou, Ana. Já vou te passar a palavra, Pedro, mas você fez uma queixa, Ana, que eu vejo 90% das mulheres desse mercado se fazer, que é o seguinte, parem de chamar as mulheres para comentar como é ser uma mulher no mercado de jogos. e é fundamental isso que você está falando. Agora eu ia te perguntar, vou subverter essa própria pergunta. Como você se sente produzindo um jogo que fala sobre a identidade brasileira, que não é um problema dos videogames, tá, gente? É geral. Isso é um problema que a gente encontra na literatura, nas peças de teatro, na novela da TV Globo. Como é que você se sente produzindo algo que pode ser genuinamente da nossa cultura e não necessariamente uma cópia derivada ou, por exemplo, um jogo recente? Não vou gongar os caras, mas é verdade, eles imitaram lá o GTA e não deu muito certo. Como é que você se sente fugindo dessa coisa do padrão internacional da referência dos outros e tentando produzir algo que é baseado no cotidiano seu, do Pedro, das pessoas que são envolvidas no projeto? Eu acho que tem uma coisa que é importante dizer é que antes de pensar o fora, a gente pensou muito dentro. O que é que eu quero dizer com isso? Muito do jogo, assim, muito. E o Pedro fala, ah, eu não sei escrever história, a história não é minha, mas o grosso da história ele deu para a gente para a gente trabalhar em cima dela. E muito das questões que existem dentro do jogo eram inquietações nossas enquanto indivíduos, antes de ser enquanto indivíduo social, enquanto indivíduo atuante, elas eram nossas enquanto microindivíduos. E eu acho que à medida que a gente foi trazendo isso inicialmente sem nenhum comprometimento com eu preciso que seja, ai, eu preciso que seja o jogo do ano, eu preciso que esse jogo, a gente não teve esse tipo de, olha o Pedro aí, a gente não teve essa demanda de, ó, tá vendo? Foi extremamente, foi extremamente inocente. Eu tô por aqui, quer ajuda mesmo? É? Tweets que mudam a humanidade, não é o sulaninho, o lacrador, é um tweet com uma curtida. É, não, foi, tipo, se alguém falasse que isso aconteceu, dizia mentira, isso não aconteceu. E é engraçado, porque hoje a gente consegue compreender que é uma demanda para além da gente, sabe? E eu vejo muito isso no processo da campanha do financiamento, porque a partir do momento que a gente criou as redes sociais do projeto, e que a gente começou a interagir com a galera, e que a gente começou a receber feedback, e assim, a gente não mostrou quase nada ainda do projeto, do que a gente de fato quer fazer, porque demanda outras questões, demanda grana, enfim, demanda outros braços que nesse momento a gente não tem. E aí, o que a gente mais começou a receber de feedback, além de, ah, o projeto é muito legal, mas é, caramba, isso aqui tem cara de Brasil. E quando a gente fala cara de Brasil, é cara de, Brasil é plural, e o Brasil não é, o Brasil da Bahia, é completo, eu moro na Bahia, Pedro mora no Rio Grande do Sul, a gente mora em Brasil completamente diferente, sabe? E era uma coisa que a gente queria, assim, então, por exemplo, a gente tem a Tainá Félix fazendo a voz da chefe do Bromildo, que é uma mulher de São Paulo, que tem um sotaque de uma mulher de São Paulo, e ao mesmo tempo a gente tem a Mariana Borges, que é uma atriz baiana, fazendo a Clotilde, ao mesmo tempo a gente tem um ator baiano fazendo o Bromildo, e a gente foi brincando com essas vozes, porque o videogame acabou bebendo de um lugar genérico que a dublagem brasileira em alguma instância foi tendo, que é o lugar da neutralidade, e a neutralidade ela é tenebrosa para a gente, porque... A neutralidade é inclusive xenofóbica, porque ela... A neutralidade é baseada num padrão, então, se o padrão é norte-americano, vai tudo ser um derivado norte-americano, antes dos norte-americanos era europeu, vai ser tudo derivado europeu branco, então, ela não consegue levar em consideração essa coisa, que é... Isso que é uma coisa que as pessoas precisam entender, quando a gente fala de valorizar a produção brasileira e valorizar os nossos produtos nacionais, tem gente que acha assim, ah, vocês vivem num mundo de ilusão, o Brasil nunca vai ser primeiro mundo, é um país profundamente desigual, mas o mundo só vai ser melhor quando ele for multipolar e tiver vários focos de produção cultural. Sim. Porque aí você consegue produzir arte de periferia com qualidade e tirar as pessoas da periferia e dar poder aquisitivo para elas, você consegue pegar regiões onde as pessoas têm problemas climáticos e conseguir retratar o problema climático dela numa obra de arte. Então, quando a gente fala sobre a arte brasileira, não é um ufanismo idiota mesmo porque, não sei vocês, mas a minha visão de mundo é que eu sou internacionalista. Eu não ligo tanto da localidade onde eu estou, mas é fundamental pensar a nacionalidade por essa perspectiva de um mundo menos concentrado em cima de grandes potências, porque isso só provoca guerra, fome e destruição do planeta. É o diagnóstico que está aí dado do mundo como foi gerido até o momento. E eu aprofundei essa discussão de propósito, Ana, porque é muito legal isso que você está falando. A gente pensou muito para dentro. Falta isso um pouco para os desenvolvedores nacionais? E aí, eu queria que você respondesse, mas vamos puxar o Pedro também que eu não quero excluir do papo. Vamos lá. Você quer que eu fale sobre isso? Pode ser. Lembra que a gente está pedindo dinheiro para as pessoas, tá, Pedro? Pois é. Justifique 10 mil reais no seu projeto. Brincadeira, brincadeira. Eu sou da área das exatas, então eu tenho muita dificuldade de falar. A Ana falou, por exemplo, que muito da história fui eu que criei. Enfim, eu acho que eu não consigo me expressar muito bem. Então, se for para eu colocar alguma coisa tão grande com relação, inclusive, como é que é a pergunta mesmo? Eu estou velho ainda, eu esqueço as coisas fáceis. Pode repetir de novo. A pergunta é simples. A Ana falou que vocês pensaram muito para dentro na hora de pensar a história, porque a história é sua. Sim. Por que você não fugiu da sua história e não pensou algo genérico? Pois então, eu acho que isso tem também a ver com o processo, o meu processo criativo em particular daí. Eu queria escrever uma história que talvez me representasse de alguma maneira. É quase que autobiográfico a coisa, digamos assim. Mas ele tem o rim. É, ele perde o rim, mas tu precisava de um propósito. Mas você tem o rim ainda, isso que eu quero dizer. É autobiográfico peronomútil. Sim, peronomútil, mas eu digo o background da história, as problemáticas da família, essas coisas todas. Por que para dentro e não para fora, Pedro? Para dentro do país? Para dentro do país, para dentro da sua experiência, por que a gente não pensou uma história genérica? Porque a genérica é um saco, né? Acho que já tem muita gente... Já tem muita gente fazendo coisa genérica. Eu acho que não precisa de mais um genérico, né? Porque, tudo bem, vamos fazer um negócio genérico, né? Vamos fazer um... Sei lá, um clone de Zelda, por exemplo. Vamos colocar os elementos que tem... Cara, eu vou competir com a Nintendo, então, com Zelda. Eu estou num lugar onde eu posso usar a criatividade de uma outra maneira. A gente tem um pouco da consciência de que, como disse a Ana, a gente não tem essa pretensão de ser o próximo Resident Evil, ficar bilionário fazendo o joguinho. a gente quer contar uma história usando essa mídia em específico aí e que ela tenha uma apresentação agradável. Talvez não tão agradável por conta do peso da história, mas a gente quer fazer um jogo diferente, assim. A gente... Não sei, cara. Eu não sei muito mais como elaborar isso, porque a gente está fazendo o que a gente está fazendo. A gente não está indo muito atrás de tendência nem nada, assim. não... Isso nem foi colocado em pauta em nenhuma reunião nossa, a gente só construiu a coisa e pronto. Não, e é legal eu questiono... Não, imagina, você respondeu completo. A gente fez porque a gente fez e muitas vezes as grandes decisões são feitas igual o tweet da Ama. Um ano depois ela está aí num projeto aberto para financiamento coletivo. Tem uma pergunta aqui do meu sócio, Cal Tóquio, e aí eu ia perguntar para vocês, porque está entre os jogos do ano. O que vocês acham dessa onda de jogos de terror, como o Fôbia, da Fussa Trix e outros? O Brasil pode se destacar nesse cenário? Quer comentar? Quer acabar? Então, eu acho que... Eu não sei muito o que colocar com relação a isso. Eu acho que a única coisa que eu gostaria de deixar bem apontada é que acredito que a nossa direção está sendo muito diferente da direção do Fôbia. Eu acho que o Fôbia, eles apontaram para uma direção mais mainstream, assim, triple A e tal, e a gente não está indo nesse caminho. A gente, como eu disse, a gente quer contar a nossa história ali, com o orçamento que a gente vai conseguir ter e tudo, sem grandes pretensões, assim, a gente tem uma pretensão de talvez criar uma história legal, mas não... Não, mas legal, é uma perspectiva diferente, e você falou de Alone in the Dark, os gêneros estão correlatos ali, né? Eu acho que... É, o Alone in the Dark que eu me referi ao Alone in the Dark de 96, eu acho, não. É um. É, o primeiro lá, dos antigos lá, 386 lá. Que não era exatamente o Resident Evil mais moderno, né? Você pega o 7 e é mais ou menos o benchmark que o Fobia traz aí. É, é isso. Eles apontaram para uma coisa bem mais high-end, assim, digamos, em termos de gráfico e tal. Eu não cheguei... Eu joguei um pouco do demo já há muito tempo, mas eu não cheguei a ver detalhes da história ou qualquer coisa assim. Então, eu não saberia. Talvez a Ana consiga colocar um pouco melhor o paralelo. Vai lá, Ana. Salva o Pedro, vai. Olha, então. Pedro... Gente, é a primeira entrevista do Pedro. Eu tô nervoso. Eu tô, eu tô. Eu acho que é uma possibilidade de caminho, sabe? E o que me dá um certo medo é quando a gente começa a entender essas possibilidades como um único caminho. e aí a gente começa a criar, a pasteurizar mais uma vez o que a gente pode fazer e o que dá certo e como dá certo. Eu lembro muito que alguns segmentos da mídia e tipo, eu, galera do Fobia, vocês arrasaram, o projeto é lindo. Vocês tiveram uma conquista foda, assim. Não sei se vocês estão vendo, gente, mas enfim, se tiverem, ficou aqui. Sim, devem estar. Se não, depois. Exatamente. Mas o que eu penso em relação a isso é que não tem nenhuma questão com o projeto em si. Às vezes tem uma questão em como o projeto é recebido, como a mídia especializada às vezes recebe esse tipo de projeto, porque, assim, a gente tem um mercado brasileiro que é muito diverso, que começa a ser competitivo há alguns anos. Que não tem curadoria, né, Ana? Vamos ser sinceros aqui. Enfim, aí eu não... Enfim, mas... Não, estou fazendo até uma autocrítica antes que os colegas viram e falem não, o Pedro está agorando. Não, eu também erro. Mas eu tenho parte da culpa. Mas, assim, eu não estou aqui nem nesse lugar da culpa, mas eu acho, eu vi algumas coisas no sentido um pouco de agora a indústria brasileira está aprendendo a fazer jogo. Isso me pegou um pouco porque eu fiquei pensando caramba, como isso é desrespeitoso com todo mundo que veio antes com todo mundo que está agora, sabe? E aí eu não estou falando por mim, porque eu acho que eu estou num segmento muito outro da indústria nesse sentido. Eu estou num caminho outro da indústria. Mas eu acho que é importante que a gente entenda que o Brasil é gigantesco. e para que jogos de terror como a Fobia, como a pousada ou como tantos outros que a gente desenvolve aqui no país, eles sejam possíveis e não só os jogos de terror, a gente precisa de uma coisa que se chama fomento. Para isso ser possível, a gente precisa de fomento na indústria e não chega, sabe? É engraçado pensar isso porque eu estou no meio de uma campanha de financiamento coletivo onde a gente setou essa campanha pensando qual o valor mais baixo possível para a gente começar a desenvolver o projeto. Porque a gente sabia que nós não éramos famosos, nós não tínhamos pessoas gigantes dentro da equipe, a empresa não é grande, a era pequena, a non-neme é pequena, tudo é pequeno. Então a gente pensou como é que a gente consegue começar isso aqui? E a gente está fazendo uma campanha de financiamento coletivo. Seria incrível que a gente não tivesse que a gente tivesse outras possibilidades de começar a desenvolver o jogo que não é essa. E aí a gente vai começar a pensar o Brasil plural e vai começar a pensar caramba, mas o meu estúdio ele está no Nordeste. Sim. O meu estúdio está na Bahia. Isso faz diferença. O que chega aqui, sabe? Porque eu vou falar com muita tranquilidade, todo mundo que conseguiu o investimento que está aqui hoje conseguiu fora. E quando eu falo fora eu não estou falando necessariamente fora do país, mas fora da Bahia com certeza, sabe? Então não existe o interesse em aprofundar o Brasil, sabe? Em entender que o Brasil é esse lugar gigantesco e que cada lugar tem uma demanda completamente diferente. Então muitas vezes quando a gente está falando de indústria índia, desse cenário independente, a gente não está falando do cenário brasileiro. A gente está falando de um cenário que ele está focado no eixo sul-sudeste. Às vezes muito mais sudeste, sabe? Então, assim, é importante que a gente compreenda que existem outras possibilidades, mas que dentro desse Brasil frutífero e das possibilidades incríveis que a gente tem de desenvolver, não vai brotar do nada, sabe? Não vai brotar do asfalto. Por mais que a gente queira, não vai brotar. Então a gente precisa realmente de fomento. Porque senão o que acontece é que a gente fica dando murro em ponta de faca e parece meio desabafo esse momento, mas juro que não é, gente. Mas a gente começa a dar murro em ponta de faca e a gente começa a perder talento, a gente começa a perder possibilidade, a gente começa a ter um monte de projeto que poderia ter sido incrível. Tipo, a gente tem agora um projeto que estava em financiamento coletivo também, que é o Gueto Zombie, e que era um projeto super bacana e que não conseguiu. E eu falo, gente... Deu entrevista para a gente aqui, inclusive. E é uma galera massa, talentosa. O projeto era legal, sabe? Não sei se o projeto morreu ou não. Espero e imagino que não, que eles estejam tentando de outras formas. Mas, assim, é exaustivo, sabe? Você pensar o quanto a gente tem que fazer mais para conseguir menos. Sabe? Então, assim, é isso. Eu acho que é basicamente isso, sabe? Então, eu entendo que às vezes a gente está mirando porque o público brasileiro, o grosso do público brasileiro é o grosso que consome jogos triple A's, que consome jogos que vêm de fora. E aí, quando vê um jogo feito no Brasil que ele não entende a dinâmica, e eu vi recentemente um jornalista falando isso, ah, eu quero... Eu não vou indicar jogos brasileiros porque são brasileiros se o jogo for ruim. Amigo, ninguém está mandando você indicar jogo ruim. Tem muito jogo bom. Sabe? Tem muita coisa incrível. A gente tem um potencial criativo absurdo. O que a gente produz sem nada... O problema não é jogo bom ou jogo ruim. O problema é que os caras não conhecem. A coisa que eu fico mais... A coisa que eu fico mais noé, você falou do Getzombies, foi bem colocado. Eu não sabia que eles não tinham chegado na meta, mas assim, estou trazendo semana sim, semana também. Um monte de gente interessante que eu falo, roubem as minhas pautas, roubem as minhas ideias. Eu adoraria que tivesse mais pessoas olhando para cá. E eu acho que o produtor de conteúdo, o jornalista, sobretudo, que é um cara que supostamente tem critérios, ele deveria entender que a fortalecimento de um mercado interno implica num mercado melhor para os consumidores nacionais. Se o consumidor nacional, a gente vê os censos, a gente vê as pesquisas, se ele continuar só consumindo GTA V, FIFA 23 e Counter Strike, a coisa não vai andar, mesmo você prometendo é o Dourado para os caras formados em jogos, porque quem vai ganhar vai ser a Rockstar, vai ser a Electronic Arts e vai ser a Valve. Até porque fazer o GTA, como é que tu faz o GTA sem grana, sem investimento nenhum? Vou juntar com o meu coleguinha aqui, recém formado, vou fazer o GTA. Quando você financia evento, vai só para uma BGS da vida ou acontece, já que a gente está aqui brigando, vou começar a criticar os eventos também. vai para um big, quer um evento relevante para o mercado índio e os caras me botam a criptomoeda lá. Aí não dá para te defender. O pessoal parece que só dificulta. E eu acho que deve ter gente da Braga e eles assistindo. Desculpa, mas eu tenho que lembrar do Boi da Sala, porque vocês erraram nessa e eu vou continuar falando que vocês erraram. É tão louco, né, a gente olhar para esse cenário, porque a gente vai percebendo que o problema não é ter um jogo X, um jogo Y. O problema não é a gente ter um caminho por fobia, por exemplo. O problema é a gente ter um fobia por ano. Sim. Esse é o problema, sabe? O problema é que às vezes... E tem que ter o jogo de vocês também, essa é a questão. Tem que ter três que a gente fale de terror. Só que o grande problema é que assim, o cenário, ele é tão difícil, e quando eu falo difícil, eu falo no geral, assim, a gente tem as empresas que são um pouco maiores, a gente tem poucas empresas que são realmente grandes no Brasil, mas a gente tem poucas empresas, a gente tem empresas maiores que têm um outro processo e que conseguem hoje já um outro caminho, mas para a gente falar das empresas menores, tipo a nossa, a gente está falando de um caminho que além dele ser mais árduo, além dele ser mais difícil, vai perdendo gente por esse caminho, sabe? E eu acho que isso é problemático, porque aí o que acontece? Quando sai uma pousada, quando sai um fobia, ele tem que dar conta de uma demanda que é humanamente impossível, sabe? Ele não tem como dar conta de todos os anseios que a comunidade tem em cima daquele jogo, porque o anseio dela não está naquele jogo, o anseio dela está em suprir toda a frustração de não vir jogos brasileiros com a qualidade X ou Y, com a história X ou Y, não vi jogos brasileiros onde eu consegui me ver representado, não vi jogos brasileiros. E você não viu isso? Porque, um, os que conseguem lançar geralmente são muito pequenos, e a gente está falando dessa indústria indie que ela é mais indie, que ela existe, a gente tem uma galera que está na batalha há muito tempo também, sabe? Então, sei lá, eu penso em pessoas incríveis, tipo a galera da Soudary, ou que está também nesse processo há muito tempo, e aí você vai ver assim, como consegue competir dentro desse processo de mercado, esse mercado, quando a gente vai pensar em mercado brasileiro. Então, eu acho que, na real, o problema é que o buraco é muito mais embaixo. E para a gente conseguir chegar num lugar que seja minimamente confortável, minimamente aceitável para produzir, para ser possível, tem muito chão pela frente, sabe? Tem muito chão. E isso é, eu acho que é o que acaba cansando muita gente, e muita gente vai desistindo, e muito estúdio vai fechando, e muita gente vai indo embora do país, porque você não consegue, sabe? Eu lembro que quando eu comecei no coletivo aqui da Bahia, que é a BIND, o coletivo de desenvolvedores aqui da Bahia, a gente tinha uma demanda muito simples, que é, a gente quer que as pessoas saiam da Bahia para trabalhar porque elas querem, porque é um desejo, não porque é a única opção. Fortalecer o local, né? E fortalecer o local porque é possível, sabe? É possível construir um cenário, porque a partir do momento que a gente perde todo mundo para fora, a gente não consegue produzir aqui. E aí, quando a gente vai produzir aqui, a gente tem que contratar fora, sabe? Então, é tão complexo e eu acho que, às vezes, a gente acaba mirando num lugar que é confortável, numa discussão que ela é muito confortável, porque parece que quando a gente está falando do cenário indie, a gente consegue abranger o indie todo, todas as empresas, todos os formatos, todas as possibilidades, isso não é uma realidade. Então, muita gente vai virar agora, ouvindo a gente, provavelmente dizer, ah, o que vocês estão fazendo não é comercial. Não é isso. O problema é que a gente não consegue. Pelo contrário, é muito comercial. A questão toda é que o que é dito comercial é uma coisa de nicho. O game já tem capacidade de ser uma coisa mainstream e por culpa de pessoas que não investem necessariamente no cenário. Como existe o mesmo problema no mercado de livros, no mercado de cultura em geral, falta investimento também nessa área. Isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois, também. Pedro, se você estiver nervoso, não tem problema a gente passar a bola para a Ana, mas a questão é a seguinte. Vocês não sentem que essa cultura, isso eu falei com o Ivan Sendin algumas semanas atrás, essa cultura de coach, de palestra motivacional do nosso setor está matando os desenvolvedores? Vou deixar para a Ana porque eu fico nervoso e começo a xingar. Vai lá, Ana. Eu sempre brinco. Pode xingar que a palavrão está liberada no Facebook. Opa, já deu 10, já deu 10, já pode. Eu falo em coach, a primeira coisa que me vem na cabeça é coach quântico, velho. Aí é a sua área, vem a sua área, Pedro, a galera gosta. Você está muito educada, eu achei que você ia falar a primeira coisa que vem quando vem coach na cabeça que eu quero matar essas pessoas, mas segue lá. Tem aquela ação vegana, tijolada na cara, enfim, mas tem um, eu sempre brinco, eu falei isso várias vezes em vários lugares, em tom de piada, mas eu acho que o problema da gente... Mas é sério. Mas não é brincadeira não. Em alguma instância é, em alguma instância é. Não sei se você lembra, mas tem uma cultura formada aqui no Brasil, no cenário dev, a partir do Indie Game The Movie. Então, isso é uma coisa que acho que a gente vai discutir aqui. Eu gosto desse filme. Mas eu entendo... Mas eu entendo o problema que ele traz, porque ele traz a cultura do super-herói desenvolvedor que é o homem branco, o cis-hétero. E mais do que isso, eu acho que tem um olhar... Tem a leitura do sacrifício, a leitura do sacrifício pra mim ali... Como se fosse algo saudável, né? Como se fosse o único caminho possível. É mais grave do que ser saudável. Tu não tem dinheiro pra fazer, mas faz que nem o carinha ali, mora no porão da avó dele, não toma banho por 30 dias. Neglim, escraviza a família. Escraviza a esposa, porque ninguém fala da esposa de um deles lá, que dá pra ver nitidamente o que ela fala. Tá certo, tá certo. As pessoas fazem isso direto, as pessoas fazem joguinho direto, dá tudo bom. É tão louco isso, porque eu falo especificamente do Indie Game Movie, porque ele chega num momento onde os coachs estavam começando a nascer aqui, assim, mais popularmente. E a ideia da meritocracia, ela sempre existiu, mas ela começa a ganhar essa roupagem... Essa roupagem polida de... Enfim... Sapatênes. É de sapatênes e um pullover laranja. Mas o que pra mim é complicado disso é que tem toda uma geração que chegou no videogame acreditando que o único caminho era sacrifício, porque, afinal de contas, eles trabalhavam com o que eles gostavam. E você não tem... Dentro do capitalismo, você não tem o direito de sentir prazer com o que você trabalha. Sim. Porque o trabalho é sacrifício. E o trabalho é sacrifício mesmo, então eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas, assim, para além do trabalho ser sacrifício, para você ter resultados, você precisa passar pela jornada do herói, você precisa passar pelo sofrimento, você precisa negligenciar a sua família, você precisa comer mal, você precisa dormir mal, você precisa ferrar a sua vida pra produzir. Por isso que crunch é tão bonito para as pessoas. Porque é a lógica do sacrifício. Porém, eu acho que, apesar de existirem essas figuras, elas existem, elas estão aí, elas ganham dinheiro, ao contrário da gente, elas estão ganhando dinheiro. Mas, eu acho que a gente tem um cenário trabalhador, especificamente, com trabalhadoras, trabalhadores e trabalhadores. Fiquei confusa, mas é isso, trabalhadores. É, vocês entenderam. É, que são... É, ser o gênero neutro do trabalhador. É, e que são muito, muito mais politizados. Que entendem o seu trabalho enquanto mão de obra, que precisa ser remunerada, que precisa ser digna, que precisa ser respeitada. E que precisa ter os seus direitos respaldados. Então, eu acho que tem uma mudança, eu acho que isso está acontecendo. Existe uma mudança desse olhar. Existe a galera do Endgame The Movie? Existe, mas ela está muito mais relacionada à galera que é robista do que necessariamente aos profissionais da área. Eu falo enquanto comunidade. Indivíduo, vai ter um monte de indivíduo fazendo merda em todo lugar. Mas, enquanto comunidade, eu vejo uma mudança na comunidade desenvolvedora. Eu vejo hoje as pessoas se organizando politicamente. Que era uma coisa impensável, sabe? era impensável você pensar nesse processo coletivo. E aí, você olha para trás e você fala, caramba, quantos estados têm associações? E eu estou falando de associações de desenvolvedor. A gente tem até grupo político agora, né, Ana? Não vou fazer muito lobby aqui. É isso, né? Tem até grupo político agora. E uma coisa que, assim, o que eu gosto do Indie Game The Movie é justamente a razão que as pessoas que fogem totalmente desse campo que você está criticando que é completamente pertinente. Eu acho que o comportamento doentio dos desenvolvedores indies do filme é derivado da grande indústria. Porque se você pegar o período do ano que saiu aquilo lá, saiu o Xbox Live Arcade. E eu gosto desse filme não como um exemplo do que fazer, mas eu acho que ele é um retrato de uma... Foi aquilo. Foi exatamente aquilo que aconteceu. Os caras achavam que estavam descobrindo o mundo e, na verdade, cara, você estava, tipo, trabalhando para uma megacorporação. É isso que aconteceu. Aquilo não é... O Indie Game The Movie, na verdade, é o fake Indie Game The Movie. Não é... Eu tenho discussões longuíssimas com o Carl a respeito disso. Inclusive, o próprio termo Indie não é que ele é problemático, mas ele, na minha opinião, ele não identifica um gênero. Ele identifica um processo das empresas. Existe uma época que talvez a empresa, principalmente no mercado complexo que a gente tem hoje, que ela passa por um período Indie. Mas chega uma hora que ela cresce e ela precisa gastar. E aí ela deixa de ser Indie imediatamente. Ela começa a se comportar como qualquer outra corporação que você vê. O capitalismo. Se você não fala em cultura... E aí teria que mudar essa lógica. Porque você tem que mudar a cultura. E mudar a cultura é muito complicado, porque essa galera cresceu sonhando em ser isso. É uma galera que cresceu sonhando em explorar, mas explorar com a bandeira LGBT, que é IAP+, explorar com bandeira de racista, explorar com... E você continua explorando todo mundo. E eu acho que esse é o ponto que é muito delicado do cenário, porque, assim, eu não sei até que ponto... E aí não dá para você apontar a dele e falar você, 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 você. Porque a gente tem um país gigante onde a maior parte das empresas cresceu no dente, cresceu brigando. Obviamente que a gente tem, enfim, modelos e formatos e histórias diversas nesses processos. Mas tem uma galera que cresceu e falou, opa, bacana, cheguei aqui. E agora eu vou fazer o meu sonho, vou realizar meu sonho. E o sonho vem da lógica da exploração, porque é como você acumula riqueza. Então, é isso, assim. Então, eu acho que a gente precisa... Tem muito chão pela frente, precisa mudar muita coisa para poder... Eu acho que ressignificar está meio batido, mas eu acho que é importante a gente ressignificar esse espaço. ressignificar o indie, ressignificar o dev, porque, querendo ou não, esses espaços existem a partir do momento que eles são ocupados pelas pessoas que, de fato, não são... Não são indie, não são dev. Isso vira um grande problema, porque aí a gente perde identidade, a gente vai ter que se chamar de outra coisa. A gente pode se chamar de outra coisa, sabe? Eu sempre brinquei que eu vinha dos dois piores lugares, que eu era desenvolvedora indie e eu vinha do teatro Mambambi. Então, era um indie Mambambi ali no acordabamba, tentando produzir. E tem uma galera que está em situações muito parecidas, sabe? Porque tem o glamour do videogame, sabe? Existem os contratos milionários. Existem. Essas coisas não acontecem, elas existem. Mas, atualmente, elas não acontecem para todo mundo. E é importante que a gente entenda isso. Existe jogador de futebol que ganha milhões de reais também, milhares de reais. Todo mundo vai ser Neymar agora? Não, não olha. Só que aqui... Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, né? Bagé. Aqui tem um time de futebol. Provavelmente... Provavelmente não. Todos, eu acho. Todos os jogadores do time do Bagé têm outro emprego, né? Porque não tem pouco. Então... Enfim. É, e isso se reflete em todos os setores, né, gente? Sim. O Drops é um projeto que eu me orgulho muito. Ele é autossustentável, mas ele não paga todos os meus salários, nenhum dos meus sócios. A gente sustenta mesmo como um part-time. E eu sustento também como um dever de cobrir jogos como o de vocês estão fazendo e pressionar os veículos que são comerciais a cobrirem esse assunto. Eu viro o Bedell chato do mercado, assim. Eu fico enchendo o saco de todo mundo até todo mundo começar a fazer isso. Mas tem uma pergunta aqui do Juan Cavalcante. Ele pergunta pra vocês, no meio desse financiamento, agradecer ao Diogo que mandou aqui. Boa noite. E o Juan pergunta aqui. O que vocês acham que vai ser o maior desafio ao fazer esse jogo especificamente? Você quer começar, Pedro? Vou falar um monte. Olha, eu acho que... Eu não sei. Quando eu vejo esse tipo de pergunta, eu imediatamente começo a pensar na parte técnica, né? Se vai ser o sistema de diálogos ou se vai ser o sistema de árvore de possíveis finais, alguma coisa assim. Olha, no momento, o maior desafio está sendo conseguir a grana pra gente conseguir se organizar e fazer isso com calma, né? Uma vez que a gente conseguisse, né? Se a gente conseguir a grana pra conseguir sentar e fazer, não sei se vai ter um desafio, assim, que a gente vai poder classificar como o maior, né? Talvez a divulgação. O resto, eu acho que está mais ou menos bem encaminhado já. Mas por que a divulgação vai ser desafiadora? Uma curiosidade. Por que a divulgação? Porque, bom, a gente já está fazendo campanha há quase 30 dias e a divulgação tem sido o nosso maior desafio em relação a todo o projeto até agora. O nosso processo, pelo menos, na minha opinião, não sei se a Ana vai compartilhar junto, mas o nosso processo de criação durante esse ano que a gente trabalhou junto, assim, foi bem tranquilo, assim, né? As coisas foram acontecendo bem, sem muita dificuldade no caminho, né? Exceto que eu tenho um emprego, né? Eu tenho pouco tempo disponível. A Ana tem pouco tempo disponível, né? Então, tirando isso, que é essencialmente a parte do financiamento, né? Tempo é dinheiro, como o dinheiro é o tio Sam. Acho que está tudo mais ou menos bem encaminhado. Eu acho que eu vou numa linha parecida com você, porque, assim, a gente já está trabalhando junto há tempo o suficiente para entender os nossos processos, sabe? A gente conseguiu alinhar a equipe e eu entendo hoje que o processo de desenvolver o que a gente quer desenvolver não é o mais difícil. Ter grana para fazer o que a gente quer com dignidade do jeito que a gente acha que merece desenvolver é complexo. Esse é um ponto que eu acho que tem sido, assim, um gargalo, sabe? De como é que a gente faz? Como é que contrata a gente? Precisa contratar artista. Não vou fazer... Não vou pedir para as pessoas fazerem trabalho pro bono, sabe? Não é esse o ponto. Mas, ao mesmo tempo, quando o Pedro fala de divulgação, eu acho que tem um ponto que não é necessariamente divulgar, mas chegar no público que, de fato, a gente quer comunicar. Talvez seja isso. Porque o problema não foi alcance. É engraçado falar isso, assim. Porque eu vou ser muito sincero com vocês. A gente consegue... Eu te passo três apps. Você fala com os principais jornalistas de games do país e a gente emplaca algumas matérias. O problema que eu vejo, que é muito mais profundo e passa na discussão que a gente falou, é que é o seguinte. A divulgação é formatada para, por exemplo, você lançar um jogo mega bugado como Cyberpunk 2077. Ele é um sucesso. Porque o mercado está formatado para as pessoas comprarem aquilo. Sim. E ele não está formatado para comprar um jogo que foi desenvolvido por uma dev na Bahia e por um desenvolvedor no interior do Rio Grande do Sul. Sim. Esse é o problema. O problema está muito naquele comentário que ela falou. O cara, agora que os brasileiros estão fazendo jogos de verdade. Cara, eles sempre fizeram, inclusive fizeram condições muito piores do que os caras lá de fora. É um problema muito mais sutil do que só a divulgação. Sim, sim. É engraçado. Eu sempre brinquei muito com essa coisa do alcance. porque a gente sempre teve... A gente enquanto era... Porque eu como jornalista estava falando esses dias com uma pessoa lá do comitê Lula Play. Eu não... Eu ligo para o alcance até a parte 2. Tem coisas que eu sei que eu tenho que fazer. Essa entrevista que eu estou fazendo com vocês aqui, eu estou literalmente cagando para a resposta do público. Mas eu sei que eu tenho que conversar com vocês para vocês usarem o material que a gente está fazendo aqui. Inclusive para vocês falarem com a comunidade de vocês. e falta essa mentalidade um pouco. Porque eles seguem uma lógica burra. Que assim... Achando que a audiência vai gerar mais audiência. Não é necessariamente verdade. Eu acho que tem uma lógica disso que é... Assim... É... O processo de treinamento da mídia brasileira ele é complexo de um modo geral. E eu não falo de educação. Falo de treinamento. Porque existe um processo que ele é... Gente, isso vai me fechar portas, né? Não vou falar isso não. Ó, não estou contendo... Não estou podendo... Tem dinheiro para as pessoas. Como é que eu vou criticá-los? A mídia brasileira. Mas assim... Eu acho que tem um ponto que é... Você tem um processo muito de copia e cola. E é difícil você trabalhar nesses espaços. Porque muitas vezes a pessoa não quer uma resposta de subjetividade. Ela quer uma resposta de sim ou não. Ela quer uma resposta de... Sim, eu acredito que eu estou fazendo um jogo brasileiro mais revolucionário. Já aconteceu dentro dessa campanha. O que é que tem de diferente revolucionário no seu jogo? Nada. Revolucionário não revolucionário. Nada. Tem diferenças, mas assim... Não, eu acho que tem... E olha que eu vou ser sincero também. Eu não fiz muito diferente dos colegas. Eu, literalmente, o release vocês mandaram, eu copiei e colei. E postei lá. E assim, eu tento fazer o meu trabalho do meu jeito. Mas esse não é o problema. Porque assim... Não é o problema em si. Não, eu acho que não. Eu acho que é muito mais profundo quando eu estou falando disso. Porque assim... Vamos entender que... A gente está falando... Você fez a pergunta lá no início e o Pedro tem ginge dela, mas eu vou voltar para ela aqui a questão de ser arte ou não ser arte. O ponto não é ser ou não ser arte. O problema é você tratar o resultado final, e geralmente é isso que acontece, como qualidade de software. Então, assim... O que eu consigo entregar de maior qualidade de software? O que parece bom? Real. Não precisa ser bom. Precisa parecer bom. E aí, quando você precisa parecer bom... E foi uma coisa que a gente teve muito cuidado na campanha, por exemplo. A gente prototipou... A gente, Pedro, prototipou o jogo em Voxel. E a gente... Por que a gente prototipou em Voxel? Porque a gente sabia que a gente não tinha artista. E era uma das demandas do projeto. A gente precisa ter grana para contratar uma galera boa. Inclusive, Eric te ama. O Eric Keza, artista, que está com a gente. E... Foi muito entender, ó. Vamos ver se funciona isso antes da gente contratar alguém para fazer isso? O que a gente vai fazer? Daqui a pouco, se for, não vai dar certo. A gente vai entender que o time do jogo não funciona. Que não está gostoso. Que a história é uma bosta. Então, vamos prototipar em Voxel porque a gente vai prototipar no menor custo do que a gente tem. Voxel não é bonito. Voxel não chama uma atenção de... Meu Deus, um jogo 3D. Não chama. E aí, qual é a questão? É entender o processo. Então, eu não posso pegar esse protótipo e jogar para o meu público. Porque o meu público não está acostumado a consumir isso nesse estágio. Eu não posso fazer isso. Então, foi muito da gente entender... Ó, a gente tem isso aqui. Mas a gente está trabalhando para ter isso. Então, por exemplo, muita coisa que você vai ver nesse vídeo da campanha, que é o que você mostrou no início, que o Léo está falando. Inclusive, beijo Léo. O Léo é incrível. Foi entendendo que... Pera aí. A gente já produziu isso aqui. E é legal mostrar isso para as pessoas. Mesmo que elas testem a build da gente agora do jeito que está e vejam que está em Voxel. Ela vai saber que a gente já está nesse caminho. Então, assim, foi esse processo de entender como a gente se comunica. e aí eu acho que em vários momentos quando a gente vai ter essa conversa com a mídia e mesmo a mídia especializada às vezes é difícil porque tem a leitura de qual é o produto final. E a gente não tem o produto final ainda porque se eu tivesse o produto final ela não está fazendo campanha. Sim. Claro. E a mídia te pareceria muito se ela cobrisse... Desculpa te interromper, Pedro. Se cobrisse campanha. Tem que saber o que está rolando. E aí? Pode ser que é muito arrogante da parte da minha classe é que eu falo mesmo de boca cheia achar que a gente é... É por isso que eu pego o bode. Eu tive uma discussão outro dia com algumas figurinhas. Os caras têm tesão por review. Review é a coisa que eu menos gosto no jornalismo porque review é fácil. Você senta, joga, fala o que você achou e você se sentiu Deus, avaliador do jogo. Eu gosto de notícia. Eu quero saber o que está rolando. Qual é a novidade? O que você pode me dar de exclusivo? Que é alguma coisa tecnológica que você está desenvolvendo. Isso é muito mais rico do que ficar sentado aqui como eu, o senhor. Que é uma coisa bem de macho branco cis, né? Vou mostrar que eu sou avaliador de tudo que rola. E não é verdade, cara. O senhor do destino do produto. Eu configuro um robô aqui e ele faz 30 reviews com mais qualidade do que eu sentar no domingo de manhã e escrever o negócio. Desculpa o desabafo também. Agora foi o meu robô. Fique tranquilo. É engraçado falar isso porque quando eu comecei a falar sobre essa relação com a imprensa a gente sempre teve uma relação muito boa com a imprensa assim, quanto era. Sim. E aí, como o nosso trabalho desde o início ele vem com uma lógica de trabalhar isso foi muito engraçado perceber que foi uma coisa meio de criança prodígio. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando você fala com a criança quando você mostra para o mundo uma criança prodígio a criança prodígio é a criança dos olhos é a criança que fez algo inédito que ninguém fez e que é incrível e aí todo mundo fica esperando o próximo ineditismo dessa criança a próxima coisa extraordinária que ela vai fazer e ela geralmente cresce e vira um adulto medíocre porque ela não tem como dar conta da demanda que foi jogada nela enquanto ela era criança. Ou extremamente ansioso, né? Exatamente isso tomando remédios quase como a maior parte da população brasileira hoje em dia mas enfim e aí com a gente aconteceu uma coisa parecida que é a gente começou fazendo algo que era inédito no mundo e a gente não sabia e a gente descobriu que era inédito a gente não teve uma busca ativa pelo ineditismo e ao mesmo tempo a gente foi super abraçado a gente saiu enfim a gente tem uma relação incrível nesse sentido e aí depois disso tudo que a gente fazia era mas o que vocês trouxeram de inédito agora? Mas o que a próxima revolução? E eu falei caramba a gente nunca fez trouxe algo inédito porque a proposta era fazer algo inédito a proposta era contar aquela história fazer aquele jogo comunicar aquilo que a gente queria comunicar naquele momento e nesse sentido eu acho que a gente bebe muito mais da arte no sentido de a gente precisa fazer sentido pra gente porque quando não é fazer sentido pra gente a gente faz outsourcing que a gente faz também inclusive paga muitas contas incrível porque a gente precisa pagar as contas mas quando eu vou fazer algo que não faz sentido que não bate em mim que eu não preciso ter uma relação com aquilo eu vou fazer projetos que não são necessariamente meus e eu acho que assim não é que todo projeto vai ser o projeto da minha vida eu ficar apaixonada enfim tô super apaixonada pela pousada até quando não sei mas porque tem um momento tem um momento do desenvolvimento que você para de ter amor e você passa a ter ódio você só quer que aquilo acabe e acontece com todo mundo faz parte mas eu acho que nesse sentido às vezes é entender que os ciclos eles não são eles não acontecem da mesma forma o tempo inteiro sabe então o que eu percebo desses processos é que seria muito incrível se a mídia especializada e não especializada de um modo geral ela se abrisse para entender essas possibilidades sabe porque a gente está focando em mercado que é super importante a gente está focando em grana está focando em um monte de coisa e às vezes você parou de focar no que faz sentido para o jogador sabe para a pessoa que vai jogar seu jogo porque no final das contas é o que conta para a gente então acho que é entender esse processo também que cada projeto e cada processo ele é diferente ele vai bater em lugares diferentes ele vai contar histórias diferentes independente deles da história ou não mas ele vai contar histórias diferentes e vai ter muito de quem a gente é nessas coisas porque não tem como não ter porque senão a gente não precisa a gente pode fazer coisa genérica também sabe inclusive se quiserem contratar a gente para fazer coisa genérica a gente faz não tem problema estamos tranquilos mas a questão é se o mercado deveria ter só isso o projeto inovador que você está falando é aquela entrevista que a gente fez sobre o escape exatamente pode falar Pedro desculpa te interromper eu ia só fazer uma colocação sobre aquilo que a gente estava discutindo antes mas eu nem lembro direito também o que era mas eu ia fazer eu ia fazer um paralelo com o banco o banco empresta dinheiro para quem não precisa de dinheiro emprestado então eu não lembro exatamente o que a gente estava falando que me veio essa ideia eu não vou lembrar agora me perdi mesmo mas enfim não mas é bem isso no Brasil por exemplo os profissionais de TI mais bem remunerados trabalham para bancos então a criatividade vai para o saco é enfim é o famoso paga as contas e muita gente acaba preferindo por razões bastante óbvias até ter um emprego que pague as contas do que tentar fazer alguma coisa que talvez vá deixar a pessoa um pouco mais contente mais realizada só que não vai pagar as contas porque afinal de contas não adianta quer dizer se eu largar o meu emprego agora eu estou eu estou ferrado não vou conseguir pagar conta nenhuma de repente eu consigo fazer um pouquinho mais de joguinho mas eu vou morrer de fome porque provavelmente minha esposa vai me abandonar porque eu tenho também uma filha de dois anos que eu tenho minha responsabilidade tu está pensando o que? que palhaçada é? então é e é isso não é nada que nem o filme lá de game the movie não o cara vai arrancar os cabelos e no final vai dar tudo certo é exatamente eu posso arrancar os cabelos da barba aqui da bunda e de repente balança o jogo 30 cópias vendidas e aí faço o que? eu acho que esse ponto é importante porque às vezes dá errado real sabe e entender que a gente está lidando com a vida das pessoas é importante sabe porque e eu vou voltar para a sua pergunta dos coaches o coach geralmente vou começar a perguntar isso para todo desenvolvedor que é uma pergunta excelente e tem uns caras que disfarçam ainda e seguem essa lógica que é foda uma coisa sobre coach que de repente eu vou colocar antes que eu esqueça de novo que eu tenho reparado com relação a alguns desenvolvedores parece que o desenvolvedor indie independente de ser brasileiro ou não ele está virando streamer ao mesmo tempo e ao mesmo tempo coach então é bem comum assim o cara está fazendo um joguinho lá daí ele sei lá bota um chapéuzinho descolado e não sei o que e começa a desenvolver assim ultra legal sabe e cara se eu for ter que fazer isso aí meu sei lá cara eu acho que eu vou botar meus dedos na tomada então e chega Pedro fazendo dancinha no TikTok é isso vem aí não e hoje em dia todo mundo é influenciador e aí o cara vai ter que trabalhar três jornadas ao invés de uma só pode falar Ana desculpa exatamente sobre isso é porque a gente tem uma demanda agora que pra você ser um profissional bem sucedido na sua área você precisa ser produtor de conteúdo e aí você vai trabalhar como profissional da sua área e vai trabalhar como produtor de conteúdo e como se produzir conteúdo não fosse um trabalho sabe tipo assim é uma coisa que eu faço aqui esporadicamente e não é assim que funciona pra você ter resposta de uma rede social você sabe disso você tá aqui sabe e eu acho que é importante a gente falar sobre isso porque quando o Pedro fala parece que a galera tá virando todo mundo tá virando streamer e aí ao mesmo tempo a gente tem uma galera virando coach ou seguindo essa lógica porque é isso que o mercado tá dizendo agora que é o caminho o que o mercado tá dizendo produza conteúdo porque se você for super incrível produzindo conteúdo a empresa vai querer te contratar porque ela vai te ver você vai agregar agregar valor seu valor não é seu trabalho você vai agregar valor você vai agregar valor então a lógica do agregar valor ela é muito nociva porque você vai trabalhar três vezes mais você não vai ganhar bem você vai ter a sua saúde mental desgraçada porque não é todo mundo que consegue ganhar dinheiro como produtor de conteúdo na verdade é uma pequena parcela de pessoas que conseguem ganhar dinheiro como produtor de conteúdo 0,1% em muitas plataformas e aí você faz o que sabe é muito desesperador eu acho que esse é o ponto de entender isso tá sendo vendido como o caminho que eu acho que é o que é grave pra quem tá chegando porque quem tá mais velho eu acho que esse é o ponto vamos lá quem chegou faz tempo já entendeu que é roubada já a galera já entendeu que é roubada às vezes obedece essa lógica mas sabe que é uma roubada exatamente mas quando você obedece você obedece porque não tem jeito mas você sabe que é roubada sabe você sabe que você vai ter que trabalhar eu lembro que no início da pandemia eu comecei a fazer live toda quinta-feira mas eu tava na pandemia trancada dentro de casa quantas lives eu fiz hoje Ana que eu tava falando pra você antes de entrar e aí só que eu eu faço seis não sei como impossível deve estar sentado numa pilha de dinheiro agora tô super rico olha quem vai bater a meta da gente do Catarse é o Pedro a principal a principal conquista de 2022 é que eu recuperei meus finais de semana mas foi a única conquista que eu tive mas é uma grande conquista é uma conquista importante eu acho que é uma conquista importante porque essa ideia do você não precisa de vida você não precisa do seu final de semana você não precisa você não precisa de tempo de lazer você não precisa de tempo de qualidade precisa trabalhar enquanto os outros dormem exatamente então assim e é engraçado falar isso porque parece meio bobo parece meio óbvio sabe a gente tá cuspindo obviedades aqui mas na nossa indústria ainda rola quer dizer não só na nossa não só na nossa virou a luta da nossa geração né Ana venderam pra gente a Disney e a gente parou na Transilvânia isso dá um corte maravilhoso mas eu acho que esse tem sido muito uma realidade cotidiana e eu acho que nesse sentido isso brinca muito com o que a gente vem produzindo no jogo sabe quando a gente foi liberando alguns teasers do jogo a gente liberou algumas coisas e eu lembro que uma das coisas que mais pegou a galera é que no no teaser que não tem lá que é só o jogo começa com o Bromildo sentado falando tudo que eu queria era chegar em casa ligar a TV assistir o filme B e ver ver série com a minha gata minha gata é uma gata e tomar uma cerveja de procedência duvidosa então assim a gente brinca que no final das contas é isso que a gente quer fazer sabe a gente quer chegar em casa e relaxar e a gente não pode porque a gente é sobrecarregado de demanda o tempo inteiro o tempo inteiro o tempo inteiro tem uma ligação que é urgente uma mensagem que você tem que responder imediatamente porque o senso de urgência fez com que a gente compreendesse que não existe o tempo de pausa não existe o tempo que é nosso não existe o tempo de qualidade não existe o tempo de lazer então foi muito engraçado ver a reação da galera que já viu esse teaser do projeto porque foi muito de opa eu me vejo nesse cara sabe eu queria estar nesse lugar e foi uma das coisas que eu ouvi eu acho que essa eu acho que essa em primeira mão acho que o Pedro não sabe há muitos anos eu venho batendo na tecla de que a gente não tem protagonistas de qualidade femininas nos jogos enfim a gente começa tem aquele token bota uma menina bonitinha que imita o papel do homem na real e que ela é um cara na verdade ela é um cara ela é um cara com peito isso às vezes muito peito e pouca roupa e pouca roupa e aí algumas pessoas chegaram pra mim assim no privado pra falar Ana mas logo você está fazendo um jogo que não tem uma protagonista mulher porque uma galera achou que a Clotilde era protagonista enfim era a personagem jogável e eu falei caramba vocês não entenderam nada vocês não entenderam nada sabe porque assim quando eu falo vocês não entenderam nada é que tipo vocês nem buscaram entender do que a gente está falando sabe e isso foi tão simbólico pra perceber que a galera quer um token muita gente quer um token sabe quer uma mulher por ser uma mulher a personagem do jogo poderia ao contrário do Bromildo ser a Bromilda talvez poderia não seria a mesma história não seria o mesmo caminho não seriam as mesmas escolhas não seriam não seriam os mesmos comentários também não seriam sabe porque uma mulher não poderia não porque o Bromildo ele foi criado enquanto indivíduo e a gente tem outros indivíduos importantes no jogo e eu acho que a Clotilde ela traz um contraponto porque a gente brinca muito com o etarismo a gente tem uma senhora de idade idosa que é o Satanás ela é o nosso vilão Satanás não pode né ela é o nosso vilão ela a gente mas ela é boazinha ela é boazinha ela te aparece no chá aceita o chá e e foi importante pra gente brincar com isso também sabe pô a gente queria uma vilã que fosse uma senhora que fosse uma idosa que fosse alguém que sabe porque porque a mulher idosa ela é colocada nesse lugar de fragilidade é independente de qualquer coisa então a mulher ela já é colocada no lugar de fragilidade uma mulher idosa ela é incapaz incapaz uma mulher idosa branca ela é incapaz de comer que oferece chazinho que oferece chazinho médica aposentada sabe coitada uma puta personagem porque é o vilão e assim então foi importante pra gente pensar isso sabe cara olha é um ela é muito vilão ela é ela é o demônio ela é o demônio assim o bromildo é só uma parte do tamanho do vilão que ela é a pousada inteira é um troço que enfim expõe a Clotilde num patamar de vilão assim que olha não sei se tem algum vilão tão vilão quanto ela e tem uma coisa que é engraçada que ao mesmo tempo a gente brinca com essa figura brasileira popular da da senhorinha branca que vai dizer quem me conhece sabe eu nunca faria isso sabe eu nunca seria capaz com certeza a Clotilde tá se fazendo de boazinha no Twitter mas tava o que lá nos protestos é tacando na frente dos quartéis com certeza com certeza temos aqui exclusivo na rádio que drop de jogos dona Clotilde é uma patriotária patriotária mas ela é muito mais do que isso sabe ela fala em revolução mas ela é muito mais do que isso sabe porque ela é ardilosa ela não tá no lugar da pessoa que foi manipulada sabe é muito mais grave ela manipulou os patriotários ela fez em benefício próprio ela fez em benefício próprio sabe não é a galera que tá lá enganada e acho que nesse sentido é muito mais mais contundente pra gente do que botar ah não é mais uma pessoa que foi enganada que sofreu lavagem cerebral não 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 se ela precisar fazer o L ela vai fazer sabe o lugar dela é outro então eu acho que foi tão gostoso ela é dona da Rádio Jovem ela não é necessariamente uma locutora da Rádio Jovem vocês sabem do que eu tô falando mas enfim não tenho dinheiro para pagar advogado então não vou falar nada mas é isso então assim foi muito interessante construir isso eu acho que o Juan falou bem aqui a Clotilde é daquelas vilãs que só existem no Truco aliás se tem uma coisa que o Brasil produz é algo tipicamente brasileiro é como a gente produz bem criminoso né cara flor de lis o ocupante aí você pode falar acho que não custa patrocínio o ocupante do Planalto do Planalto a gente é bom produzir bandido bandido assim bandido de qualidade qualidade é um negócio ruim é um negócio que peita o serial killers americanos que é outro filão que é porque eu acho que tem outro lugar sabia quando a gente pensa no serial killer americano ele vem de uma outra ideia e de um outro imaginário sabe o imaginário social do serial killer é outro sabe o imaginário do vilão nosso vilão ele vai muito é a mulher da casa abandonada exatamente e eu acho que é uma referência maravilhosa dona Margarida Bonetti que a galera vai defender então no final no final a gente vai ter gente que vai se identificar com a Clotilde porque tem gente filha da puta no mundo sabe então assim eu acho que trazer isso é tão é tão rico sabe é tão e é tão gostoso tem sido tão gostoso de produzir porque a gente falando isso parece que o jogo inteiro sei lá é só narrativa e não é a gente tem construído isso muito dentro da descoberta do próprio Bromildo sabe do que tá acontecendo porque ele não sabe que porra tá acontecendo ele caiu no lugar errado na hora errada sabe ele não foi chamado para uma grande aventura ele não foi chamado para a missão ele não foi escolhido e isso é importante sabe ele não é não é aquela ideia do eu te escolhi porque você tem algo especial e ele não tem e eu acho que talvez por isso seja é tão tão fácil se identificar com ele sabe porque ele tá nesse lugar comum que a gente tá sabe o lugar da sobrevivência e quando a gente fala em sobrevivência no videogame a gente vai pra um lugar muito específico do que é sobreviver em um videogame assim eu tenho certeza que a galera que tá com a gente aqui agora na hora que eu falei sobreviver em videogame foi cada um dentro do seu imaginário mas pra um tipo de cenário muito específico e no caso do bromildo a gente tá em outro rolê sabe e tipo a gente bebe eu brinco que a gente bebe de muitos lugares então a gente tanto bebe do true crime brasileiro dessa coisa bem raiz de ser criminoso de fazer umas coisas que você fala mentira não você não fez isso sabe é zoeira sabe e ao mesmo tempo que a gente traz essa coisa desse true crime brasileiro a gente vai brincar com uma série de ideias sobre o imaginário sabe essa coisa você a gente sabe que todo mundo mais ou menos da mesma faixa tá então tá tranquilo falar isso quem não teve medo aqui durante a adolescência início da vida adulta de acordar na banheira com gelo sem gin ou sem rin gin eu gostaria agora mas sem rin sabe então assim essa coisa dessas lendas urbanas que chegaram aqui e que faziam muito sentido na época e a gente vai brincar com isso dentro do jogo mas de uma outra forma sabe é aquelas histórias absurdas que você ouve ou num jornal sensacionalista ou no Datena o Datena tem umas histórias é que ele é um escroto é um desgraçado mas ele conta boas histórias porque o Brasil real tá ali é o cara que fala olha ali foca no meliante tá acontecendo ali na avenida do estado em São Paulo ao vivo ali real você tá vendo a desgraça da mãe grávida casada com um assassino e a vida é isso é isso que tá atrás das estatísticas que a gente tanto fala né Ana pegando o pessoal da lacração existem tantos estupros que acontecem por hora com mulheres vão sair do dado frio qual que é a realidade é absurdo acontecendo na rua é isso que rola e é tão louco a gente pensar sobre isso porque a gente vai pra tantos lugares sabe porque o a gente vive num país onde o absurdo ele é tão cotidiano ele é tão cotidiano que tudo é plausível tudo qualquer coisa que você fala se acontecer no Brasil a gente vai acreditar porque em matéria de absurdo tem precedente né e vai ter gente defendendo a parte absurda e vai ter gente defendendo falando mas por que é todos os lados exatamente e eu acho que isso é tão gostoso de produzir sabe porque vai ter uma galera falando eu tenho certeza que na hora que a galera entender qual é a real do jogo vai ter gente defendendo a Clashield não tenho dúvida que vai falar não no lugar dela talvez eu fizesse igual e isso é foda sabe porque enfim esse espalho eu não vou dar porque esse espalho é legal eu acho que o coelho vai ter um vai ser o critério de desempate dessa galera eu acho que a Clashield é legal mas é aquilo é aquilo que você falou né Ana isso não vai estar a imprensa especialidade não vai te perguntar isso aí por isso que essa live era pra durar 40 minutos eu tô estendendo porque o papo tá muito bom não tá certo tá certo porque assim eu não sei eu não sei da onde eu vou tirar esse tempo pra fazer essa matéria mas isso aqui que a gente conversou é uma matéria então a gente vai continuar conversando gente mas é isso e agradecer muito a presença de vocês teve alguma coisa que eu não perguntei que a galera não falou que vocês queriam acrescentar pode falar olha a gente tá com a campanha ativa no Catarse até o dia 22 de dezembro e assim a gente pensou numa campanha que as recompensas realmente fizessem sentido pra galera então as recompensas estão muito legais não é porque a gente tá fazendo não mas as recompensas estão realmente legais você pode contribuir a partir de 10 reais e aí o céu é o limite você dá quando você quiser pra gente inclusive se quiser dar nesse momento quanto é que falta Pedro não sei um pouco mais eu acho acho que tá nos 30 e pouco os 30 e pouco aí que faltam você pode doar pra gente a gente vai ficar muito feliz se doar os 30 e poucos aqui eu mando direto pra casa ah mostra isso isso é legal você consegue isso é um 3Dzinho da casa ai que legal da casa aí é do porão né isso na época que era voxel era todo em voxel e aí eu fizeram essa maquete pros principais apoiadores eu imprimi porque eu gosto dessas coisas e aí é legal assim pensar que se você doar 30 mil agora eu mando direto pra sua casa vai pra casa é e aí a gente manda um ovo de páscoa nem é páscoa tá vendo um ovo de páscoa natal tudo junto natal papai noel vai na sua casa mas é é uma campanha que a gente tá fazendo com muito carinho assim a gente acredita de fato no projeto a gente acha que é uma história que precisa ser contada no tempo atual sabe e isso é importante pra gente ela pode ser contada daqui a 10 anos mas daqui a 10 anos ela é história e a gente não queria que ela fosse história a gente queria que ela fizesse parte desse momento que a gente tá vivendo então vai ser muito incrível se a gente conseguir bater a meta e eu conto com todo mundo pra isso é isso obrigada Pedro foi muito legal imagina que isso foi muito bacana o bate-papo e eu gostei muito da história do jogo de vocês pegou num ponto que aquilo que a gente tava falando agora há pouco esse é o problema as pessoas precisam sentar elas precisam conversar sobre os projetos pra realmente a coisa ser explorada Ana, Pedro bom descanso também preciso eu vou seguir aqui mais um pouquinho na live pra fechar mas obrigado aí pela participação de vocês e ó beijos tô desejando sorte aqui pra vocês se eu pudesse eu dava os 30 mil mas eu tô pelo menos divulgando é isso obrigada até mais tchau vamos seguindo aqui mais um pouquinho na live gente deixa aqui as principais notícias pra gente poder seguindo por aqui vão curtindo vou compartilhando vou curtindo vou compartilhando obrigado a presença de todos vocês aqui conosco deixa eu só dar as notícias aqui da Munique rapidinho que estão separadas hoje a gente teve a premiação do The Game Awards tivemos aí a expansão de Horizon Forbidden West o processo envolvendo a Riot Games o Yuji Naka que é o criador do Sonic que foi preso de novo e o The Last of Us que ganha data de lançamento pra PC vão curtindo vão compartilhando vão curtindo vão compartilhando vamos começar aqui pelo The Last of Us que a Munique tá com um projeto super bacana lá que é o Last of Us Database The Last of Us parte 1 ganhou data de lançamento pra computador vamos então pra notícia o remake de um dos clássicos de Playstation 3 Playstation 3 e Playstation 4 chegará pra PC no próximo ano The Last of Us parte 1 lançado neste ano pra Playstation 5 chegará pra computadores pela Steam e pela Epic Games Store no dia 3 de março de 2023 o anúncio foi feito durante a cerimônia do The Game Awards 2022 nas respectivas páginas do Steam da Epic Games Store já é possível realizar a pré-venda do jogo disponibilizado por R$249,90 tá caríssimo pra variar a compra antecipada ainda garante itens bônus de suplementos para suas habilidades e partes de armas para o seu arsenal notícia importante vamos falar do criador do Sonic gente olha só voltou para as manchetes com mais um crime veja só vocês Yuji Naka criador do Sonic foi preso pela segunda vez preso no dia 7 de dezembro há um mês mais ou menos Yuji Naka criador da franquia Sonic foi preso por suspeita de insider trading envolvendo o jogo mobile Dragon Quest Tact agora o ex-chefe da Sonic Team voltou a ser preso por um motivo similar segundo o jornal japonês Asahi Naka está sendo acusado de usar informações privilegiadas e confidenciais a detenção a detenção ocorreu no dia 7 de dezembro ele teria tentado lucrar em cima de Final Fantasy 7 The Force Soldier antes do anúncio oficial do jogo as acusações que ele teria comprado ações da A-Team Entertainment desenvolvedora responsável pelo game no valor de 144,7 milhões de ienes com o intuito de gerar lucros após o anúncio ser realizado além de Naka um ex-funcionário da Square Enix Taizuki Sasaki também foi preso pelo mesmo motivo mais informações da investigação devem ser divulgadas nas próximas semanas e a Square Enix não comentou o caso vou curtindo vou compartilhando vou curtindo vou compartilhando vou compartilhando que é muito necessário gente para vocês ficarem bem informados a Riot Games olha só está indo uma perrengue perrengue judicial vamos acompanhando aqui para a gente entender direitinho o caso a Riot está processando a chinesa NetEasy e acusa de copiar Valorant acusação de plágio a Riot Games abriu um processo contra a NetEasy onde acusa o estúdio de criar uma cópia de Valorant a empresa responsável pelo desenvolvimento de League of Legends alega que Hyperfront é uma cópia de partes substanciais de Valorant além do formato design dos personagens mapas e armas tem semelhanças ao FPS da Riot o caso foi levado para o Tribunal Superior da Inglaterra e do país de Gales entretanto o site Polygon diz que a Riot Games também prestou queixas na Alemanha Brasil e Singapura lançada em agosto desse ano o jogo está disponível nas lojas de celulares com sistema operacional Android e iOS atualmente o jogo conta com mais de um milhão de instalações em celulares com sistema Google assim como acontece em Valorant Hyperfront é um jogo de tiro em primeira pessoa de 5 jogadores contra 5 os personagens presentes no título também possuem habilidade e que podem utilizar no decorrer do confronto assim como as próprias armas que estão disponíveis para serem compradas vou curtindo vou compartilhando vou curtindo vou compartilhando que é muito necessário gente teve o The Game Awards vou falar rapidamente aqui os vencedores da premiação que é bastante importante veja tudo o que ocorreu lá no evento o The Game Awards é o Oscar dos games e rolou muita coisa importante por lá anúncios muito relevantes e a gente teve também os vencedores da premiação mas teve também o teaser aqui de Cyberpunk Phantom Ghibert teve também Armored Core teve Crime Boss teve o Crash Team Rumble teve o Banishers teve Diablo 4 com o trailer oficial teve a expansão do Horizon Forbidden West que a gente vai falar daqui a pouquinho e teve aí até o Death Stranding que é o trabalho novo do Kojima que está em desenvolvimento vou mostrar pra vocês aqui o trailer rapidinho O Stanford Ghibert o brake I will hold you And protect you So let love warm you Till the morning I'll stay Baby, don't worry, it's okay. I'll always be left here. Baby, don't worry. It's okay. No one should have to suffer such loss. You know, I meant it when I said I understand how you feel. But if you hold on to the sadness, it will weigh you down like an anchor. Come meet my crew, son. It's time for you to hit the road and start a new journey. It wasn't the UCA that made the final decision. It was AIPAC, a private corporation. So let love warn you, till the morning. No one should have to suffer such a new journey. No one should have to suffer such a new journey. This is very important. I'll be curtindo, I'll be comparting, I'll be comparting, I'll be comparting, I'll be comparting. A partir de acontecimentos ocorridos no final de Horizon Forbidden West, Aloy viajará para uma perigosa região nas ruínas de Los Angeles, no sul das terras do clã Tenac, um lugar destruído coberto por vegetação que pode ser explorado pelas águas ou pelo ar com um helíodo. Será um grande desafio exigir todas as habilidades da heroína e contará com novos personagens e aventuras. A imagem de Hollywood, inclusive, destruída nessa expansão de Horizon Forbidden West. Gente, é essa a live de hoje, uma entrevista super interessante, vida longa e próspera. E acompanhem a Era Game Studio. Boa noite para todo mundo, boa janta para quem não jantou, gente. Até mais, tchau, tchau.